Márcia, você acordou cedo pra se arrumar? Hum, eu sou chique bem. Márcia, sempre se arruma no salão, nunca se arruma em casa, ainda mais pra pegar a estrada. Sempre andar arrumada, sair arrumada de casa. Ó, quem é chique, é chique nas festas, chique no salão de beleza, chique na estrada. Eu não quero andar desarrumada na estrada. O conjunto todo, como me pediu. Vai fazer um precinho camarada, não vai? Ora, é bijuteria, não custa quase nada. É, mas a dama em questão vai acreditar que são joias verdadeiras, não vai? Se acreditou das outras vezes. É. Senhor prefeito, tá atrás da manicura outra vez? Seja mais discreto, afinal, eu sou seu cliente. Mas já que descobriu, por que negar? A manicura... O senhor tem muito bom gosto, senhor prefeito. Trouxe documentos para o senhor assinar. Dona Ivete, como ouso entrar aqui sem bater a porta? Mas eu não sabia que era uma reunião a portas fechadas. Com licença. Com licença, me pergunto. Com licença. Ele está comprando joias falsas. Eu aposto que não são para a mulher dele. É melhor ir logo, filhinha, senão vai se atrasar para a aula. Mas, mamãe, eu tenho tanto medo de ir. E quando eu voltar, eu não encontrar mais a senhora. Não se preocupe, Estelinha. A mamãe não vai mais fugir com o circo. Venúzia, leve Estelinha para a escola, por favor. Sim, senhora. Dona Bárbara. Até logo, mamãe. Vamos, Estelinha. Com licença, com licença. Dona Bárbara, aproveitei a hora do almoço para vir aqui. Aconteceu alguma coisa grave? Gravíssima. Sabe que sou discreta, que odeio mexericos. Mas me pediu para ajudar contra aquelas seligaitas que vivem correndo atrás do senhor prefeito? Pois, muito bem, eu vim. O salafrário do meu marido está atrás de algum rabo de saia? Roger, ele estava comprando joias. Não joias verdadeiras, joias falsas, bijuterias. Para quem serão? Para mim é que não são. Há muito tempo o Vivaldo não me dá um presente. Dona Bárbara, eu odeio falar mal dos outros, mas antes, sempre que ele comprava joias, joias falsas, bijuterias, era para aquela... manicura! A manicura... Ah, mas eu pego os dois. Desta vez ela não me escapa. Não me aguento. Dona Marça, com licença! Oh, Beto, não atrapalhe a vida da minha pessoa. Não atrapalha, não a senhora já cortou o cabelo da cliente duas vezes! O quê? Duas vezes? Duas vezes? Ai, eu preciso de um espelho, gente, rápido! Pode. Deixa eu ver, mostra. Espera, 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 tô na maçã. Imagina, imagina. Não é que ela tenha cortado duas vezes. Não, não. Não, ela só queria dar uma acertadinha. Não é isso, Beto. Ô, Beto, você não entende nada de cabelo. Vera. É, é, eu termino. A senhora vai ficar linda. É, eu conto comigo. Já não, pode deixar.